Problemas com a família, falta de apoio, tristeza. É fácil encontrar um motivo para entrar no mundo das drogas. Difícil é sair dele. O barato do crack acaba sendo para você o que o alçapão é para o pássaro. Uma prisão. Escolha viver sem drogas. Escolha viver. O barato do crack acaba sendo para você.